Pra quem não sabe, eu tenho essa minha conta level 1 mais forte do Blocks Fruits Como assim, Nicholas? Essa conta level 1 mais forte do Blocks Fruits Eu tenho todos os estilos de luta do primeiro mundo Eu tenho o Haki do armamento Eu tenho uma Buda Eu tenho essa arminha que não serve de nada Eu tenho um passe instantâneo E também tenho um pulo lá Um monte de pulo, no caso, né? É porque eu não tenho muita energia, então não tem como dar muito pulo Mas eu tenho muitas e muitas coisas E o que tem a ver no vídeo de hoje, Nicholas? Não tem nada a ver com a minha conta em si Porém, tem a ver com o level 1 Nicholas, eu ainda não tô entendendo O Blocks Fruits fez algo? Tirou um bug, no caso Que, sinceramente, eu tô indignado Tipo, faz sentido eles terem tirado Porque é muito, muito roubado Mas não precisava E, sinceramente, eu acho que eles tiraram mais ainda Pelo fato de você ter isso agora Você consegue guardar qualquer fruta que você quiser Deixa eu mostrar pra vocês aqui É mais fácil eu ficar aqui Porque eu ia correndo e não consegui chegar lá Mas a ilha que eu tenho que ir é a Ilha do Mamaco E o que você vai fazer lá, Nicoliano? Já vou mostrar pra vocês, meus amigos Eu já vou mostrar pra vocês Tiruru, calma aí, ó Agora você vem aqui, ó Cara, eu tô muito triste depois que eles fizeram isso Na minha cabeça, tá? Poderia ter feito Só não, só não tanto assim Eles colocaram muito, muito level Ah, Nicoliano, level o que? Level na fruta Vocês ainda não devem estar entendendo Mas eu vou explicar pra vocês Tiruru Mas só pra deixar bem Algo bem resumido aqui Antes da atualização Se você fosse level 1 E quisesse gerar uma fruta Era necessário 25 mil Mas agora Não é necessário nem 25 mil Eu nem sei quanto é necessário, na verdade Eu acho que a coisa de 150 mil Deve ser mais ou menos por aí Ou 60 mil, 70 mil Deve ser algo por aí Eu não tenho certeza não Mas o que mudou em si Depois da atualização Eles colocaram um level Pra você gerar uma fruta Então quem for level 1 E tentar gerar uma fruta Não consegue E eu tô tentando pensar em um jeito Pra trazer pra vocês um vídeo Qual a melhor maneira de upar agora Porque se você não tiver um amigo Ou uma outra conta muito upada Você não vai conseguir upar Você meio que vai ter que ficar mendigando Ou algo do tipo Então não é algo muito legal Mas deixa eu vir pra cá Já pra mostrar pra vocês Cara, sinceramente Eu tô muito decepcionado com isso Já cheguei aqui na ilha do mamaco E vocês vão entender agora O que realmente está acontecendo Deixa eu só vir pra cá Que vai acabar complicando um pouco Mas sinceramente Eu acho bem difícil Agora necessariamente Alguém tem uma conta level 1 Mais forte que a minha Porque por conta só disso daqui Eu já vou mostrar pra vocês Vocês já vão entender Outra coisa Eu vou pegar minha outra conta A minha conta principal Vou vir aqui no primeiro mundo E vou gerar a fruta Pra vocês verem Que não é nenhum bug Que tá acontecendo Ou algo do tipo Tipo, é só algo que eles colocaram Tipo, ó Ah, você não vai conseguir gerar Não, você é necessário 50 de level Então, cara Eu não sei mais o que eu faço Porque eu ainda tô com muito dinheiro Tô com muita coisa Tudo bem que tem espada Pra eu pegar ainda Eu já consegui pegar minha Buda Que era a fruta que eu queria Mas eu queria um pouquinho mais Ué O chapéu aqui era pra desaparecer Ah, sei lá o que aconteceu Mas eu tô um pouco triste Barra decepcionado Pode ser dizer assim A única coisa que me reta Nessa conta agora É girar Girar a fruta, ué Girar a fruta Eu não consigo mais É pegar a espada Pegar a espada E alguns itens Eu vi gente pedindo Pra eu pegar uma capa Que fica lá na área do Barba Branca É na área do Barba Branca Onde spawn no Barba Branca Porém não dá pra eu pegar essa capa Porque também precisa do level 50 E cara Eles colocaram o level 50 É muito, muito level Se fosse pelo menos do level 25 Aí já seria um pouco melhor Porque quem tá começando o jogo Consegue pegar uma fruta Mas level 50 Você demora muito Você vai chegar Você vai precisar chegar em Acho que na ilha do De gelo Acho que na ilha do gelo Pra você conseguir pegar uma fruta É muito tempo sem fruta Já estou aqui na minha conta principal Porque a gente vai sofrer Eu vou sofrer Vocês vão sofrer Vamos sofrer Todos vamos sofrer Ué, eu tirei a música, ó Tá vendo esse dinheiro Que voltou, não foi? Eu tô aqui com a borracha Eu nem testei a habilidade ainda Porém eu já vi o Stilinga ali Porque eu vi o pessoal usando Eu queria saber qual fruta era E eu vi que era da mola Ó, da mola não Da borracha Olha que louco Cara, essa habilidade tá muito boa Ué Ah não, pensei que a música Tenha faltado Eu tô tipo Esqueci o Spider-Man e Homem-Aranha Ó, tome Vem Ó, desenharam Ficou muito mais essa habilidade Muito bonita também Eu não vou deixar o resto agora Porque eu tô esperando a Leopardo Porém ela nunca Nunca vem Esse é um grande problema pra mim Mas olha isso Tom Nossa senhora Essa habilidade tá muito bonita E algo que eu vou acabar Testando agora também com vocês É ver se eu consigo pegar Guardar uma fruta aqui E vocês vão ver que eu vou conseguir Gerar uma fruta Porém Eu não sei se eu vou guardar Então já vai ser Vai ser dois testes em um Aqui ó Pra vocês verem Que realmente é o jogo que tá Que botou esse Esse limite E não é a minha conta que tá bugada Minha conta level 1 no caso Aqui ó Fruta da barreira Eu acho que eu não consigo nem guardar ela Porque eu já tenho ela Então não vai dar nem pra eu guardar É Mas vocês viram que dá pra eu guardar no caso Isso aqui é um pouquinho triste Porque vamos Se você quer pegar uma conta level 1 Pra começar o paella e tudo E quiser pegar uma fruta rápido Você não vai conseguir Mas acaba acontecendo Eu tô pensando em alguma maneira De a gente voltar com esse Pode se dizer assim Voltar? É pode se dizer voltar Eu vou comer essa fruta aqui Porque eu quero tentar fazer um bug lá No terceiro mundo Antes disso Ah eu não consegui Nossa eu queria usar mais uma vez A habilidade Ela foi Acho que ela não mudou não Nada dela Mas deixa eu já ver Se mudou alguma coisa nela Aqui a mesma coisa Mesma coisa Mesma coisa É O bando é desse C Que dá pra evitar players ainda Mas em geral O que eu quero falar pra vocês É que eu vou tentar fazer um teste lá Com É Com o Despertar da Raça Pra ver se eu consigo bugar De baixo pra cima Porque eu sei que De cima pra baixo Você não consegue se mexer Mas eu quero saber Se de baixo pra cima Você consegue Mas é isso Não tem muito mais O que eu fazer aqui Infelizmente Cara eu tô um pouco triste Mas Não tem muito o que se fazer Eu gostaria mesmo De coração Que desse pra gerar fruta ainda Você ainda vai conseguir Pricelar Se você quiser também Ter uma conta level 1 forte Você pode ficar pegando baú Que nem louco Pegar uma conta aqui Eita Pegar um baú ali Pegar um baú aqui Mas vai chegar uma hora Que você não vai conseguir Calma aí Vai chegar uma hora Que você não vai conseguir Mas nem ter a fruta Você vai ter o Despertar da Raça Mas a fruta Ou você vai ter que ter Uma conta level muito forte Ou você vai ter que me negar E sinceramente Não é tão legal assim Apesar que tem gente Que vai acabar dropando Se você tiver um amigo E tiver começando agora Você pode pedir pra ele Por favor tem como me dar uma fruta Assim assado Assim assado é só tipo Ah você pode me dar uma fruta Por favor Se você não for se incomodar E se você tiver dinheiro sobrando Vamos supor Eu tô com 5 milhões aqui Um pouquinho É pouco dinheiro É Mas ao mesmo tempo É muito dinheiro É Mas você já consegue Gerar uma fruta Para ajudar seu amiguinho Mas aí vai de você também Se você quiser Se você não quiser E sinceramente Deixa eu fazer um teste aqui Um rei que é a barreira Mas eu já vou fazer o teste aqui Caraca Foi muito rápido Eu vou fazer esse boss Aqui ó A área do gelo é bem Essa daqui logo Future Ah Virar que eu consigo subir Calma aí Subir aqui Agora continua Agora faz assim Fiz aqui Vai bug Ih Eu pensei que eu ia conseguir bugar Buguei foi nada Nossa Essa habilidade mudou Não foi Esse ataque surpresa Acho que não era assim não Mas o que eu quero mostrar Para vocês Está bem aqui ó Tururu Tururu Nessa plaquinha aqui A gente deve ter dado Uma travada aí Para vocês Que nem deu para mim Ah mas cadê Cadê 120 Aqui não me fala Qual o level dessa daqui Já sei já sei Só dá um reset aqui Mas calma aí O yeti tá ali Tá deixa eu derrotar ele Eu tô precisando de bounce Um ring que esses daqui Dão muito pouco Tipo dá 600 Coisa disso Mas o bom é que também Dá muito dinheiro Comparado ao que era para dar né Tipo aqui eu vou conseguir 20 mil E tem boss lá No segundo mundo Que dá a mesma quantia que ele O que eu acho um pouquinho bizarro Mas acontece Acontece com frequência Ó eu ganhei alguma coisa aqui O que que eu ganhei Ah Caraca Para que será que serve isso daqui Interessante Interessante Eu tenho que começar a derrotar Todos os bosses de um primeiro De vários mundos Só para ver o que acontece O O que realmente vai acontecer Ó na fruta Na fruta Na ilha da areia É onde você vai conseguir Girar a fruta Então você vai passar Por essa ilha A primeira A segunda A terceira E na quarta Você vai conseguir pegar Cara é muita ilha Que você tem que passar Tipo tudo bem que você consegue Na terceira ainda Mas na terceira É provável que você Não tenha dinheiro Cara isso daí eu acho muito Sei lá Tipo vai acabar atrapalhando Um pouco o pessoal Mas eu gostaria que pelo menos Fosse level 25 Porque aqui ó Você teria que sair Você teria que ir Pra ilha do bug Até lá você conseguiria Já ter uma fruta Então é Vai acabar atrapalhando Um pouco Não acho que vai ser Tanto assim Porém vai atrapalhar Para quem está começando Mas também o jogo Também está bem divertido Para quem está começando Então Eu acho que pode se dizer Que foi uma troca justa Não sei Mas se vocês quiserem Eu vou talpando Aquela minha conta Level 1 Não sei quando E sinceramente Ao mesmo tempo Que eu estou querendo Para ela Não estou Porque depois que eu perder ela Para eu conseguir Uma outra conta Nesse estilo Vai ser muito complicado Porém sim Eu vou para ela E talvez eu pegue outra Não vou pegar em vídeo Nem nada do tipo Porém eu pretendo sim pegar E uma coisa Que eu vou fazer aqui É derrotar todos os bosses De todos os mundos Por que? Porque eu acho Que eles vão dropar itens Muito, muito bom Talvez eu traga até um vídeo Para vocês De volta em todos os bosses Novamente Eu vi que vocês gostaram Mas eu posso derrotar Todos os bosses De Box Fruit Com a fruta aleatória Hum, quem sabe? Não sei Mas é isso Sem mais longas Sem mais inovação Muito obrigado Para assistir até aqui Sem mais de longas E fui Abraço E aí